Se você quiser, amor, eu vou gravar um vídeo agora bem rápido, não vai ser de gameplay, não. Vai ser de quê? Tutorial de como pegar o meu. E você quer que eu saia daqui? Não, pode cair. Fala alguma coisa, amor. Oi, amor. E aí, jovens, você quer falar? Eu tio Sam. Tá bagunçado, amor. Tá bagunçado, parece. E essa daqui seria Andréia Ferezinha. Hoje a gente vai gravar um vídeo meio rápido antes da gente continuar a nossa série, que você está super convidado aí. Achei a nossa série de Let's Go Pikachu. Nós estamos gravando no modo cooperativo em dupla, jogando tudo. Eu tenho a minha pokebolinha. O que aconteceu? Eu tô na minha série. Eu tô ali começando agora, é, Cerulha. Então eu liguei aqui a pokebola. Pelo menos era pra ter ligado. Ligou? Ligou, confirmou. Aí você vem aqui e confirma. Basicamente você só precisa... Ó. Tem um presente pra você, olha só. Selecione comunicação pra você receber, que basicamente é isso. Eu até agora não estou com o meu mil, que eu podia estar desde o início do jogo. Desde o início do jogo, mais ou menos, tá? Porque o momento em que você pode receber o seu mil é quando você entrega aquela encomenda no começo do jogo para o Professor Carvalho, tá? Então depois que você pegou lá no negócio... Quer no mercado? Isso. Depois que você pega lá no mercado aquela encomenda e entrega pro Professor Carvalho, você consegue de boa. E o cachorro... Uuuuh! Faz um barulhão aqui na pokebola. Basicamente você pode vir aqui, ó. Continue your adventure. Você entra dentro do seu menu. Você vai entrar nessa telinha aqui, ó. Essa telinha, você só ganha ela depois que você entrega a parcela. É um pouquinho depois de você lutar com o seu rival a primeira vez, tá? Aí você vem aqui, ó. Comunicate. Veio aqui em Comunicate. Você vai em Mystery Gift. Afinal de contas, o seu mil está dentro da pokebola. Aqui tem um código que você só pode redimir ele uma vez, tá bom? Uma vez, ó lá. Get with a Pokeball Plus. Ó. Tem uma coisa aqui dentro. Fez o barulhinho do mil aqui, tá? Você desejaria receber. Olha só. Atenção. Não esteja sem bateria porque senão você pode perder o seu mil. Blá, blá, blá. Vai ter conexão com a internet porque é só uma vez, tá? Vamos supor. A André vai jogar o jogo dela. Quando ela for pegar o mil... Não tem mais mil dentro dessa pokebola. Vai dar só uma vez. Cada pokebola dessa tem direito de pegar o mil uma vez. E até o exato momento, você só consegue pegar o mil desta forma. Tá salvando. Vai carregando o Pikachu. Show de bola. Pronto. Está aí. Temos um mil recebido pra conta. E você consegue fazer isso logo no começo do seu jogo, tá? Antes mesmo de capturar um primeiro pokémon pra você. O mil pode facilmente ser o seu primeiro pokémon no jogo. Ele vai vir de forma randômica. Não tem muito o que fazer. Você pegou o mil. E aqui agora você volta. Basicamente, agora o que você tem que fazer é ir na sua box, né? Você vai aqui na bag. Pokémon box ali, que é o primeiro item que vocês não estão vendo. E jogar o mil pra sua equipe. Mais uma vez, eu vou falar... Não, isso é nível 1. Ele vem nível 1, tá? Então vamos lá. Add to party. Vou colocar aqui no lugar da Nidorina. E pronto. O mil já está aqui com o mil. Vamos colocar ele fora da pokebola. Vamos colocar ele fora da pokebola, obviamente. Pra vocês irem ele deslizando como um gatinho ali. Take out of pokebola. E pronto. O mil já está aqui com a gente pequenininho, bonitinho e andando. E ele já está ali... Já gostou da fonte. Enturmado com a fonte, como todos os outros pokémons gostam. Mas é basicamente isso. Muito simples. É assim que se pega o mil aqui no Pokémon Let's Go Pikachu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aparentemente todas as Pokéball Plus vêm com o mil. Não é só a Pokéball Plus da pré-venda. Quando você pega essa caixinha aqui do Pokéball Plus. Em cima do logo. Aqui você já vê uma silhueta do mil. E atrás você já vê informações aqui e tudo mais. Aqui na minha etiqueta está falando. Parte de um bundle. Apesar de eu ter comprado ela separada. Ela faz parte de um bundle. Mas todas as Pokéball Plus vêm com o milzinho pra você. Infelizmente é um modo meio capitalista de se ganhar esse Pokémon. Mas é a forma que tem aí. E está aí o mil ali. Não me segue mais. Ele ficou lá na fonte. Opa! Voltou pra Pokéball. Bom galera. É isso aí. Basicamente espero que vocês tenham gostado. Está aí o nosso mil. Vamos dar um summary nele. Só pra finalizar. Pra mostrar ele bonitinho. Mas se você quer ver mais o mil em ação. Te convido a assistir a nossa série de Let's Go Pikachu. Tá bom? A gente com certeza vai estar usando ele na equipe aí. Beleza? Ele veio o Lex. Sei lá. O que isso significa? Poderia ter vindo melhor. Poderia ter vindo um pouco mais agressivo. Mas tudo bem. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brawl Fish com a Pokéball aí. Pra gente finalizar. Bora jogar. Partiu. Uh! Tchau! 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 Tchau!